Eu nasci numa família chinesa que tradicionalmente é bem rigorosa, toda certinha. Ou você se destaca e está em primeiro lugar, ou você acaba se dissolvendo no resto. Eu me imaginava hoje de uma forma muito diferente, provavelmente dando aula, uma carreira muito semelhante à do meu pai. Escolhas e programações feitas por outras pessoas do que eu deveria ou não fazer, já não estavam me fazendo sentido. Eu fui estudar física, passei por farmácia, arquitetura, tecnologia gráfica. Eu acabei me interessando bastante pela relação de sexualidade e tecnologia. Para mim, compreender a sexualidade é entender um pouco da vida e a continuidade da própria vida. Tudo o que eu fiz e continuo fazendo é um pouco essa junção de todas as áreas que eu passei, de todos os convitos. Além de sanar um pouco essa minha curiosidade constante, de estar sempre numa eterna busca. Essa sou eu quando eu tinha 10 anos. E se eu tivesse que dar um conselho para ela, eu diria que ela não precisa ter medo de errar. E se for preciso, errar de novo. E se for preciso, errar um pouco essa psychoanalógica, eu percebi no qual é isso que eu acho assim. Obrigado.